Olá meu amigo, olá minha querida amiga, tudo bem com vocês? Neste vídeo nós vamos verificar tudo sobre o Bolsa Família e o Cadastro Único. Como você que é beneficiário do Bolsa Família fica sabendo se está apto para o recebimento, se vai receber o Bolsa Família, se foi bloqueado, se está com o cadastro desatualizado lá no aplicativo do Cadastro Único, todos os detalhes neste vídeo. Eu só peço a você, meu querido amigo, minha querida amiga, que assistam até o final para que vocês possam também conferir como que está a sua situação lá no aplicativo Cadastro Único, que proporciona você saber se vai receber, se está bloqueado ou se não vai receber. Todos os detalhes neste vídeo. Então, meu amigo e minha amiga, assiste até o final. É novo, é nova? Já sabe, se inscreve em nosso canal agora. Vocês que já fazem parte, esmaga o dedo no like para dar aquela fortalecida em nosso canal e também se desejarem nos seguir lá no Instagram. É esse que está aparecendo logo aí abaixo. Vem fazer parte da nossa família também. Nosso grupo de WhatsApp também na descrição do vídeo. Entendido aí, meu amigo? Entendido aí, minha querida amiga? Então, sem mais enrolação, vamos ao que interessa, não é? Pois bem, muitos beneficiários do Bolsa Família têm ali a curiosidade de saber como que está o seu cadastro cadastro junto ao Cadastro Único. Para quem não sabe, para você ter direito ao Bolsa Família, primeira coisa que você tem que fazer é o seu cadastro lá no Cadastro Único. Isso é de extrema relevância. Só recebe o Bolsa Família se tiver o cadastro lá no Cadastro Único. Jefferson, e eu tenho que manter esse Cadastro Único atualizado? Sim, isso é primordial para o seu recebimento do Bolsa Família. Aí é onde todos vocês beneficiários sempre me fazem a pergunta. Doutor Jefferson, como eu sei que o meu Cadastro Único está atualizado? Como eu sei que o meu Cadastro Único precisa de alguma atualização? Qual o valor da renda mínima? Qual o valor da renda máxima? Renda per capita? Renda familiar? Nos explica isso aí? Sim, eu vou explicar para vocês agora. Agora, o que vocês têm que entender primeiramente? Bolsa Família. A renda per capita para você estar recebendo o Bolsa Família é de até R$218,00 por pessoa que mora na sua casa. Por isso que se chama renda per capita. Entenderam? Porém, para você fazer parte do Cadastro Único, você precisa ter uma renda per capita de até meio salário mínimo. Beleza? Porque o Cadastro Único, ele é uma ponte para outros benefícios. Não apenas para o Bolsa Família, mas o Bolsa Família é o benefício com a maior quantidade de beneficiários que fazem parte do Cadastro Único. Entenderam aí? Pois bem, primeira coisa que você deve fazer é entrar no aplicativo do Cadastro Único, que é esse que vocês estão vendo na telinha aí ao lado. Pois bem, quando você entrar no aplicativo do Cadastro Único, vai mostrar essa imagem aí que vocês estão vendo. Tem lá consulta por CPF, consulta simples, consulta completa, pré-cadastro, comprovante de cadastro, atualização cadastral por confirmação, meus benefícios e postos de atendimento. Você vai clicar em duas, qualquer uma dessas duas funções, ou na consulta simples ou na consulta completa. Pode ser na consulta simples sem nenhum problema, tá? Quando você clicar, você vai ser direcionado para uma aba onde vai estar dizendo se o seu benefício, se o seu cadastro está atualizado ou não. Vamos começar com as pessoas que mostram que estão canceladas ou com um xizinho ou com um bloqueadas, como você queira chamar. Vamos começar com a do nosso amigo Ítalo. Olha aí ao lado. O nosso amigo Ítalo apareceu a seguinte mensagem para ele, que está até aqui no quadradinho vermelho. O cadastro da sua família é formado somente por uma pessoa, ou seja, é um cadastro unipessoal. Isso possivelmente é um erro, ou seja, o cadastro único está dizendo o seguinte, olha meu amigo Ítalo, você fez o cadastro como se morasse sozinho, mas parece que isso é um erro. E o que o Ítalo tem que fazer? Tem que ir lá no CRAS, verificar e atualizar os seus dados, dizer o seguinte, não, não, eu realmente moro sozinho, assina um termo, vai para casa tranquilo e espera a atualização do seu cadastro, certo? Agora, se realmente o nosso amigo Ítalo colocou que morava sozinho e não mora, aí ele vai perder o seu cadastro e depois de um certo tempo ele volta a fazer um novo cadastro colocando os familiares que moram com ele na mesma residência, beleza? Agora, outra mensagem que está aparecendo, essa aí ao lado, que diz a nossa amiga Flávia o cadastro da sua família está em averiguação de composição familiar. Então, essa nossa amiga também, ela teve o xizinho ali no seu cadastro único, por algum motivo. E o motivo eles explicam aí dizendo que a família da Flávia está em averiguação de composição familiar. A Flávia também precisa ir ao CRAS e dizer, olha, não, apareceu essa mensagem aqui, eu quero atualizar essa averiguação aí, eu quero que vocês atualizem, leve os documentos, tudo bonitinho e tenha um prazo de 15 a 40 dias para essa informação voltar à normalidade, voltar ao verdinho, que é tudo ok, é o que nós vamos ver agora. Olha agora as pessoas que estão com um cadastro 100% correto. Vejam aí na tela, vejam só. A nossa amiga Marisa, aí eu cobri ali o grupo familiar dela e está dizendo o seguinte, a última atualização dela foi no dia 4 de janeiro de 2023 e a próxima atualização dela, se não houver nenhuma mudança na sua rede familiar, será no dia 4 de janeiro de 2025, dois anos após a primeira atualização, certo? A última atualização, no caso. Então, a nossa amiga, ela mora em Balsas. Data do cadastro dela, 3 do 3 de 20... 24 do 3 de 2022, certo? Agora, isso é o mais importante. Prestem atenção agora que essa questão aí onde está no quadradinho e a setinha vermelha é o mais importante. Por que é o mais importante? Porque para você receber o Bolsa Família, a sua renda per capita, que é essa que está com a setinha, tem que estar abaixo de R$218, certo? Se porventura estiver com o valor maior, você provavelmente vai perder o seu Bolsa Família. Então, vamos entender. A renda familiar total da nossa amiga é de R$220 por mês. Essa é a renda total que a família da nossa amiga Maísa tem por mês. Isso mesmo. Provavelmente é ela e uma criança, melhor dizendo, porque a renda per capita está em R$110. R$110 mais R$110, ou seja, duas pessoas na mesma casa dá um total de R$220. Por isso que a renda total da nossa amiga é R$220. E a renda per capita dela, que é isso que nós temos que prestar atenção, é de R$110. Se porventura a sua renda per capita, ela ultrapassar os R$218, existe uma grande possibilidade de vocês perderem o seu Bolsa Família. Agora, vejam aqui. Estão vendo que está verdinho? Está dizendo, parabéns, o cadastro da sua família está atualizado. Chão de bola, está atualizado. Ela verificou esses dois pontos que está verdinho. E também aqui, logo abaixo, ficou tranquila. Agora, meu amigo e minha amiga, vou dar um exemplo aqui para vocês de uma pessoa que está com o cadastro com o nome verdinho, porém, teve o seu Bolsa Família bloqueado. Olha aí ao lado. Raíssa, essa nossa amiga aí, se vocês prestarem atenção, a renda dela por mês é de R$798, o total das pessoas que moram com ela, beleza? Porém, a renda per capita aqui é de R$266. R$266. Automaticamente, a nossa amiga está lá em cima, ó, parabéns, o cadastro da sua família está atualizado. Então, presta atenção agora. Se o seu cadastro está atualizado, com esse nomezinho verdinho, isso não quer dizer que você vai receber o Bolsa Família, não. Por quê? Para o seu cadastro estar tudo ok no cadastro único, você tem que receber a renda per capita abaixo de meio salário mínimo, até meio salário mínimo, melhor dizendo, não é? Até meio salário mínimo. Essa família aqui recebe até meio salário mínimo como renda per capita. Porém, para vocês receberem o Bolsa Família, a sua renda per capita deve estar de até R$218. Entenderam aí? Porque tem muitas pessoas que conferem lá o seu aplicativo cadastro único, está verdinho e mesmo assim estão bloqueadas? Então, vocês têm que ficarem atentos nesta questão, beleza? Agora, vamos para outra informação que várias pessoas me perguntam isso. Dr. Jefferson, o meu está zerado. Isso quer dizer o quê? Calma aí. Olha aqui o da nossa amiga Daniele. Ela diz o seguinte lá embaixo na sua renda bruta, na sua renda familiar total e na sua renda per capita, zero. Está vendo lá? Porém, o seu cadastro está verdinho dizendo que está atualizado. Essas pessoas continuam recebendo normalmente, certo? Normalmente. Até porque a renda dela consta que fosse zerada, que ela não recebesse nada, que ninguém daquela casa viesse a trabalhar ou viesse a ter alguma renda. Se porventura você está assim e trabalha, sabe que a sua renda per capita é de 100, de 200, de 180, você pode ir lá no Crais e informar isso a eles. Olha, eu verifiquei no aplicativo do cadastro único, está dizendo que minha renda é zero. Mas não, a minha renda não é zero, não. A renda per capita da minha casa é de 100 reais, é de 105, certo? O que você tem que prestar atenção é em relação se essa renda per capita está acima de 218 reais. Entendido, meu amigo e minha amiga? Jefferson, então, quando eu for consultar lá no Cadastro Único, no aplicativo do Cadastro Único, como é que tem que estar? Assim, desse jeito. Aqui em cima, verdinho, sem nenhum problema, renda per capita, onde está a setinha, abaixo de 218 reais. Compreendido? Jefferson, mas a minha renda per capita está em 400 reais e eu continuo recebendo o meu Bolsa Família. Aí você se enquadra em uma regra que eles chamam de emancipação. É onde você aumentou o valor do seu benefício, da sua, desculpa, do benefício não, das suas rendas, você aumentou, porém você continua temporariamente no Bolsa Família. Aí, depois de um certo período, vocês irão sair do Bolsa Família e continuam com aquela renda. Entendido aí, meu amigo? Compreenderam todos os detalhes? Então, eu sou péssimo. Se você é novo ou nova, já sabe. Curte agora, se inscreve em nosso canal e ativa o sininho de notificações. Um beijo pra quem quer, um abraço pra quem não quer, valeu, falou e fui!